Fala meus amigos do Rio Pesca, Rafael aí Tô indo buscar meu parceiro Marco aqui, velho Marco Membro do Rio Pesca, meu companheiro de pesca aqui também Hoje a gente tá indo lá na Lagoa Secreta, Lagoa do Campo Alegre Decidi tirar o dia de folga, meu Deus, dia pra relaxar e curtir um dia de pescaria Daqui a pouco tem vídeo aí pra vocês, tá? Vou buscar o coroa ali na casa dele Daqui a pouco tem vídeo aí pra vocês aí, meus amigos Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo Aê galera, cheguei na casa do coroa Bora coroa! Isso aí pra quem não conhece é o velho Marco Velho de guerra O maior pescador de Cabo Sul Aê ó Já veio equipado com balde com tudo, com enxadão Morinete Pegou o café? Peguei Aí, garoto A gente vai atrás da estilápia agora Pode deixar você no banco mesmo Aê o coroa, esse coroa aqui ó Parceiro de pesca de muitos anos Marcão Marcão Hoje eu vou levar ele no lugar que ele não conhece Vou levar o coroa no lugar que ele não conhece Ele vai muito lá, mas não sabe onde é Vambora Aê rapaziada, estamos tirando a isca O Marco está ali na missão de tirar a isca Olha o lugarzinho Estrada do Campo Alegre Aê que legal Tem uns alagadozinhos aqui Tem umas rãs brutas cantando aqui no meio do mato Hoje a gente está indo para a estilápia Valeu? Daqui a pouco eu mostro o caminho para vocês Aê meus amigos Estamos aqui na Campo Alegre Entramos na fazenda já A galera fazendo churrasco ali do outro lado E vamos que vamos Na direção da cerca lá Marcão E agora descalço ou de chinelo Aê Tá cheio de peixinho na água A noite aqui deve matar até a traíra Aê Altaí Tá quente mesmo A gente vai lá no rio, o rio, o rio E joga a água para fora Entendeu? A gente vai lá no rio Acho que foi trairinho que correu aqui agora Aê a coisa linda Aê aonde a gente está Show de bola Tudo aguado Fala para o teu genro Vim aqui Duvida ele vir Quando ele ver isso aqui Só tem água Tem que encarar isso aqui Aê galera A gente chegou à conclusão Que o peixe está bem alimentado Está cheio de aquapônia na água Tem bastante alimentação Para a estilápia aqui Então a gente não vai pegar nada Isso aqui só vai abaixar no que? Dei uma atarrafada aqui Só veio planta Ou seja, a estilápia está intocada Está na época da reprodução dela Aí ó, quanto a aquapônia na água Olha aqui Está verde de planta Parei aqui Fiquei olhando e os bichos estão comendo a plantinha toda Olha lá rapaziada Chegamos aqui agora Outro ponto aqui da lagoa proibida Olha aí ó Que coisa linda Hoje está ruim de peixe Mas estamos aí Estamos tentando Galera inscrito no canal aí Vale a pena conhecer esse lugarzinho aqui Uma lagoa de um lado E outra lagoa de outro Se inscreve aí No canal e ative o nosso vídeo Tá? Tamo junto